E acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim, um determinado usuário precisa editar o conteúdo de uma célula sem remover todos os dados da célula. Para realizar essa operação via teclado, no LibreOffice Calc 5 deve-se selecionar a célula a ser editada e pressionar a tecla letra A F2, letra B Ctrl S, letra C Ctrl P, letra D Ctrl A e a letra E Ctrl N. E aí pessoal, qual dessas teclas no teclado nós vamos pressionar para fazer exatamente o que ele pergunta? Realizar a edição de uma célula. Mas vamos ver na prática, olha só comigo. Por enquanto pessoal, eu tenho minha planilha aqui do LibreOffice Calc totalmente vazia. Então eu vou digitar aqui numa célula qualquer, vamos digitar ali, VON, aqui embaixo na próxima célula, um pouquinho mais abaixo, vamos digitar ali concurso, vamos digitar aqui um número qualquer, vamos digitar 80 ali, só para perceber que eu tenho diversas células com algum conteúdo. E agora eu gostaria de acrescentar algum conteúdo aqui na célula B3, onde está escrito VON, só que sem deletar esse conteúdo. Quer dizer, eu quero voltar a editar nessa célula e se eu só sair digitando, eu deleto aquele conteúdo. Então nós vamos usar a tecla F2. F2, observa, quando eu pressiono F2 agora, depois de selecionar a célula, ele abre ali aquele cursor de texto para que eu continue editando nessa célula sem necessariamente apagar o conteúdo que já existia. Então eu vou botar ali, ó, VON, espaço, concurso. Pronto, Enter. Consegui editar o conteúdo dessa célula com o F2 sem apagar o conteúdo que tinha anterior. Porque se eu selecionar, por exemplo, aquela célula B5, onde tem concurso, e eu só começar a digitar sem pressionar o F2, olha o que acontece. Vou digitar aulas direto após selecionar a célula sem pressionar o F2, ó. Aulas. Aí, o que aconteceu? Ele editou o conteúdo da célula, mas apagou o conteúdo anterior. Agora, se eu pressionar, selecionar aulas agora ali, ó, e pressionar F2 e começar a digitar alguma coisa, curso, pronto, ele permitiu a edição sem apagar o conteúdo anterior. Que é exatamente o que a questão pedia, porque a questão dizia, olha, um determinado usuário precisa editar o conteúdo de uma célula sem remover todos os dados da célula. Aí, para realizar essa operação via teclado no LibreOffice Calc, deve-se selecionar a célula ser editada e pressionar a tecla F2, que nós temos ali na letra A de América, que é a tecla que permite editar a célula no LibreOffice Calc. Agora, algumas informações importantes. Por que não era a letra B? Porque Ctrl S é para salvar. Ctrl S no LibreOffice Calc é para salvar. Ctrl P, ali da letra C, Ctrl P é para imprimir. Imprimir. O Ctrl A, que nós temos na letra D ali, o Ctrl A é para selecionar tudo. Pressiona Ctrl A, seleciona todas as células daquela planilha. E o Ctrl N, que está ali na letra E, é para iniciar um novo arquivo de planilha. Então, repetindo, F2 é para editar a célula. Ctrl S é para salvar. Ctrl P, imprimir. Ctrl A, que é muito importante, é para selecionar todas as células da planilha. E o Ctrl N é para iniciar um novo arquivo de planilha. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa resposta, a letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Dr. Daniela